Que falta eu sinto de você Que falta me faz seu carinho Estou tentando entender Porque sem você eu só fico sozinho Até que aparece alguém Não está faltando mulher Mas é você que me faz bem É somente você que meu coração quer Só você entende o meu jeito Só você conhece a minha dor Só você alisa o meu peito Beijo meu ouvido debaixo do cobertor Só você me enche de carinho Com você eu grito sem sentir nenhuma dor Com você eu fico igual o Homem-Aranha Subindo nas paredes quando a gente faz amor Com você eu fico igual o Homem-Aranha Subindo nas paredes quando a gente faz amor Que falta eu sinto de você Que falta me faz seu carinho Estou tentando entender Porque sem você eu só fico sozinho Que falta eu sinto de você Que falta me faz seu carinho Que falta me faz seu carinho Estou tentando entender Porque sem você eu só fico sozinho Até que aparece alguém Não está faltando mulher Mas é você que me faz bem É somente você que meu coração quer Só você entende o meu jeito Só você conhece a minha dor Só você alisa o meu peito Vejo meu ouvido debaixo do cobertor Só você me enche de carinho Com você eu grito sem sentir nenhuma dor Com você eu fico igual o Homem-Aranha Subindo nas paredes quando a gente faz amor Com você eu fico igual o Homem-Aranha Subindo nas paredes quando a gente faz amor Que falta eu sinto de você Que falta me faz seu carinho Estou tentando entender Porque sem você eu só fico sozinho Música 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 Meu bucão de palha, o rio doce levou A minha rede de malha, no reman se encalhou Meu cavalo ligeiro, meu cachorro campeiro Só restou no terreiro, o meu pé de algodão E a morena bonita do meu coração Samaco, 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 Cadê você? Samaco, 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 Vem nos socorrer Samarco, 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 Cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Na estrada florida, eu cantava pra ela Da nossa igrejinha, restou porta e janela Lama, sal correndo, transformou-se em cratera Morreu a natureza, era a coisa mais bela Mataram a natureza, era a coisa mais bela Samarco, 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 Cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Samarco, 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 Cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Aqui vai um abraço do xaudazão do forró A todos os amigos que sofreram com a tragédia de Mariana Um abração pra você Na estrada florida, eu cantava pra ela Da nossa igrejinha, restou porta e janela O lama, sal correndo, transformou-se em cratera Morreu a natureza, era a coisa mais bela Mataram a natureza, era a coisa mais bela Samarco, 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 Cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Samarco, 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 Cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Samarco, 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 cadê você? Samarco, 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 vem nos socorrer Samarco, 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 cadê você? Samarco, 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 é um socorrer É isso aí moçada, vamos dançar gostoso com o xodozão do forró É nóis, chegando com o berrando e o vapor, hein rapaziada? Por causa de uma mulher, deixei de pescar, pendoei o anzol Por causa de uma mulher, eu parei de jogar o meu futebol Por causa de uma mulher, não vou mais ao bar, não tomo goró Por causa de uma mulher, deixei de dançar, não vou mais ao forró E depois desse sacrifício, ela me deixou e com o outro se foi Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi E depois desse sacrifício, ela me deixou e com o outro se foi Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi Por causa de uma mulher, deixei a sinuca, abandonei o taco Por causa de uma mulher, eu parei de fumar, não uso mais tabaco Por causa de uma mulher, tive que tirar a barba e o bigode Por causa de uma mulher, às vezes eu perro também igual boi E depois desse sacrifício, ela me deixou e com o outro se foi Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi E depois desse sacrifício, ela me deixou e com o outro se foi Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi Por causa de uma mulher, deixei a sinuca, abandonei o taco Por causa de uma mulher, eu parei de fumar, não uso mais tabaco Por causa de uma mulher, tive que tirar a barba e o bigode Por causa de uma mulher, às vezes eu perro também igual boi E depois desse sacrifício, ela me deixou e com o outro se foi Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi E depois desse sacrifício, ela me deixou e eu levei o sacote Hoje estou arrependido, sofrendo e caído e berrando igual boi Hoje na minha casa vai ter alegria Vamos passar a noite só fazendo putaria Convidei os amigos e a mulherada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada É isso aí moçada, vai chegando Cerveja tá gelada, a equidinha prontinha Minha mulherada tá chegando Arrastado e inchado, hoje a festa vai ser só uma balé Jardazão Hoje na minha casa vai ter alegria Vamos passar a noite só fazendo putaria Convidei os amigos e a mulherada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Hoje na minha casa vai ter alegria Vamos passar a noite só fazendo putaria Convidei os amigos e a mulherada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Já comprei vinho, a cerveja já tá gelada Fiz a caipirinha gostosinha e caprichada Telefonei e chamando a rapaziada Vai ter mulher sobrando, vai ser uma cachorrada Cachorrada, cachorrada Fazendo cachorrada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Vamos beijar na boca até amanhecer o dia Fazendo cachorrada, cachorrada e putaria Vamos beijar na boca até amanhecer o dia Fazendo cachorrada, cachorrada e putaria Hoje na minha casa vai ter alegria Vamos passar a noite só fazendo putaria Convidei os amigos e a mulherada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Já comprei vinho, a cerveja já tá gelada Fiz a caipirinha, gostosinha e caprichada Telefonei e chamando a rapaziada Vai ter mulher sobrando, vai ser uma cachorrada Cachorrada, cachorrada Fazendo cachorrada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Vamos beijar na boca até amanhecer o dia Fazendo cachorrada, cachorrada e putaria Cachorrada, cachorrada Fazendo cachorrada Vamos passar a noite só fazendo cachorrada Vamos beijar na boca até amanhecer o dia Fazendo cachorrada, cachorrada e putaria Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Eu durmo e acordo pensando naquele amor Que já se foi Às vezes ainda me lembro Os bons momentos que juntos passamos Então eu me tranco no quarto E sento na cama com meu violão Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Eu sei que o tempo conserta as coisas ruins que passamos na vida Eu já estava acostumado todos os dias ver minha querida Então eu me tranco no quarto Então eu me tranco no quarto e sento na cama com meu violão Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Eu sei que o tempo conserta as coisas ruins que passamos na vida Eu já estava acostumado todos os dias ver minha querida Então eu me tranco no quarto e sento na cama com meu violão Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Aí eu me esqueço de tudo Porque eu quero bem pro meu coração Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só para mim Quero viver só pra você Quero você só pra mim Quero viver só pra você Ela foi embora, me deixou na solidão E a despedida machucou meu coração Tô enchendo a cara, já bebi pra mais de cem Ela não voltou, eu continuo sem ninguém Ela foi embora, me deixou na solidão E a despedida machucou meu coração Tô enchendo a cara, já bebi pra mais de cem Ela não voltou, eu continuo sem ninguém Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Ela foi embora, me deixou na solidão E a despedida machucou meu coração Tô enchendo a cara, já bebi pra mais de cem Ela não voltou, eu continuo sem ninguém Ela foi embora, me deixou na solidão E a despedida machucou meu coração Tô enchendo a cara, já bebi pra mais de cem Ela não voltou, eu continuo sem ninguém Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Dias que vai, noites que vem Dias que vai, noites que vem Mais uma noite, eu vou dormir sem ninguém Deito na cama e a solidão deita também No lugar do sono, só a saudade é que vem Música O melhor forró que existe É o forró do meu sertão Música 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 Tem muita lourinha bonita Música Música Violência lá não tem não É só alegria Música 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 Eu estou apaixonado Mas estou receoso Estou com muito medo de sofrer também Música Música Pois aquela menina Por ela Por ela Por ela Por ela O meu amigo José Vicente começou a beber Por ela Por ela O seu mané do açougue pensou em morrer Por ela Por ela Por ela Até o padre lá da vila entrou em desespero Por ela, por ela, por isso eu tenho muito medo de sofrer também Eu estou apaixonado, mas tô receoso Estou com muito medo de sofrer também Pois aquela menina diz que me adora Mas ela tem costume e é de jogar fora todo amor que ela tem Eu estou apaixonado, mas tô receoso Estou com muito medo de sofrer também Pois aquela menina diz que me adora Mas ela tem costume e é de jogar fora todo amor que ela tem O meu amigo Zé Vicente começou a beber Por ela, por ela, o seu mané do açougue pensou em morrer Por ela, por ela, até o padre lá da vila entrou em desespero Por ela, por ela, por isso eu tenho muito medo de sofrer também Por ela, por ela, o meu amigo Zé Vicente começou a beber Por ela, por ela, o seu mané do açougue pensou em morrer Por ela, por ela, até o padre lá da vila entrou em desespero Por ela, por ela, por ela, o meu amigo Zé Vicente começou a beber Por ela, por ela, o seu mané do açougue pensou em morrer Por ela, por ela, até o padre lá da vila entrou em desespero Por ela, por ela, por ela, por isso eu tenho muito medo de sofrer também Por ela, por ela, até o padre lá da vila É fim de semana, tô mandando brasa No meio da mulherada dançando fó Tô de bem com a vida, tô sorrindo à toa Eita, vida boa, eu gosto mesmo é de dançar É fim de semana, tô mandando braço, tô no meio da mulherada dançando o forró Tô de bem com a vida, tô sorrindo à toa, eita vida boa, eu faço medo é de dançar Tanto short, baneirão pesado, safoneiro arretado, arrochando nó E nesse baile voa a noite inteira, fazendo subir poeira e dançando o forró E nesse baile voa a noite inteira, fazendo subir poeira e dançando o forró Vem, vem, vem dançar o forró, vem, vem, isso aqui tá bom demais Vem, vem, safoneiro puxa o fóreo, vê se não dá mole, as minhas tão ponendo atrás Vem, vem, vem dançar o forró, vem, vem, isso aqui tá bom demais Vem, vem, safoneiro puxa o fóreo, vê se não dá mole, as minhas tão querendo mais É fim de semana, tô mandando brasa, no meio da mulherada dançando o forró Tô de bem com a vida, tô sorrindo à toa, eita vida boa, eu faço medo é de dançar É fim de semana, tô mandando brasa, no meio da mulherada dançando o forró Tô de bem com a vida, tô sorrindo à toa, eita vida boa, eu faço medo é de dançar Dança um short banelão pesado, safoneiro arretado, arrochando nó E nesse baile vou a noite inteira, fazendo subir poeira e dançando o forró E nesse baile vou a noite inteira, fazendo subir poeira e dançando o forró Vem, vem, vem dançar o forró, vem, vem, isso aqui tá bom demais Vem, vem, safoneiro puxa o fóreo, vê se não dá mole, as minhas tão correndo atrás Vem, vem, vem dançar o forró, vem, vem, isso aqui tá bom demais Vem, vem, safoneiro puxa o fóreo, vê se não dá mole, as minhas tão correndo atrás Vem, safoneiro puxa o fóreo, vê se não dá mole, as minhas tão correndo atrás Vem, na sua bochecha, ó menina, será que você deixa, coro o dedo na sua bochecha Quero beijar sua boca, mas você sente medo Quero beijar sua boca, mas você sente medo Já que eu não posso beijar, meu amor, deixa eu meter o dedo Já que eu não posso beijar meu amor, beija eu meter o dedo Quero me casar contigo menina, te levar para Portugal Porque lá o dinheiro é escudo e o escudo português é legal Porque lá o dinheiro é escudo e o escudo português é legal Eu não quero saber de real, agora é nossa vez Eu não quero saber de real, agora é nossa vez Porque de agora em diante só quero você escudo português Porque de agora em diante só quero você escudo português Quero você escudo português Quero você escudo português Quero você escudo português Oh menina será que você deixa ouro dedo na sua bochecha Oh menina será que você deixa ouro dedo na sua bochecha Quero beijar sua boca, mas você sente medo Quero beijar sua boca, mas você sente medo Já que eu não posso beijar meu amor, beija eu meter o dedo Já que eu não posso beijar meu amor, beija eu meter o dedo Quero me casar contigo menina Quero me casar contigo menina, te levar para Portugal Quero me casar contigo menina, te levar para Portugal Porque lá o dinheiro é escudo Porque lá o dinheiro é escudo e o escudo português é legal Porque lá o dinheiro é escudo e o escudo português é legal Eu não quero saber de real, agora é nossa vez Eu não quero saber de real, agora é nossa vez Porque de agora em diante só quero você escudo português Porque de agora em diante só quero você escudo português Quero vocês escudo português Alô galera, não monto o cavalo bravo Não sou narrador de rodeio Mas onde tem mulher bonita me procure que eu tô no meio Segura pião Não sou pião de rodeio Mas gosto de tá no meio da galera do chapéu No meio da multidão com a latinha na mão Parece que tô no céu Uma mina muito louca me taca um beijo na boca Joga meu chapéu no chão Tem até no estrangeiro Mas o povo brasileiro que faz A maior festa de pião É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais Eu vou cair na bebedeira É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais Eu vou cair na bebedeira Não sou pião de rodeio Mas gosto de tá no meio da galera do chapéu No meio da multidão com a latinha na mão Parece que tô no céu Uma mina muito louca me taca um beijo na boca Joga meu chapéu no chão Tem até no estrangeiro Tem até no estrangeiro Mas o povo brasileiro que faz A maior festa de pião É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais Eu vou cair na bebedeira É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais Eu vou cair na bebedeira É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais, eu vou cair na bebedeira É boi pulando, é pião beijando o chão E aqui na que bancada é grande agitação É boi pulando, pião comendo poeira Isso aqui tá bom demais, eu vou cair na bebedeira Foi numa balada que eu te conheci Estava cantando e você ia me olhar Escreveu um bilhete e me entregou Estou apaixonado e me pediu para cantar E foi numa balada que eu te conheci Estava cantando e você ia me olhar Escreveu um bilhete e me entregou Estou apaixonado e me pediu para cantar E agora atendendo o pedido Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado e só pensei Você a todo instante Vem cá menina, vem pro meu chamego Vamos tomar cachaça e cair no chamego Vamos tomar cachaça e cair no chamego De agora pra frente De agora pra frente eu não fico só Vem cá menina, vem pro meu chamego Vamos tomar cachaça e cair no 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 chamego Vamos beijar na boca e ficar no chamego De agora pra frente eu não fico só E agora atendendo o pedido Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu vim aqui para dançar forró E agarradinho sente seu calor E aproveitando esse momento mágico Bem no seu ouvido eu vou falar de amor E aproveitando esse momento mágico Bem no seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor No seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor Dançando forró e falando de amor Falar de amor, falar de amor No seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor Dançando forró e falando de amor Quero sentir seu coração batendo Colado no meu peito sofredor Parece até o som de uma azabumba Quando em seu ouvido eu falo de amor Parece até o som de uma azabumba Quando em seu ouvido eu falo de amor Falar de amor, falar de amor No seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor Dançando forró e falando de amor Falar de amor, falar de amor, no seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor, dançando forró e falando de amor É madrugada e o baile continua, e você linda como uma flor Dizendo que está enamorada, também começa a me falar de amor Dizendo que está enamorada, também começa a me falar de amor Falar de amor, falar de amor, também começa a me falar de amor Falar de amor, falar de amor, dançando forró e falando de amor Falar de amor, falar de amor, no seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor, dançando forró e falando de amor Falar de amor, falar de amor, no seu ouvido eu vou falar de amor Falar de amor, falar de amor, dançando forró e falando de amor Jogosão do Forró Eu tenho uma vizinha, Maria da Conceição De dia é Maria, de noite é João Está na boca do povo, motivo de gozação Já ganhou o apelido de Maria Sapatão Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Na rua onde eu moro tem um cara seranão Ele fala que é pegador, tem pinta de garanhão Mas a noite ele vai pra Araque, nega São João Foi peruca, pinta os lábios, roda a bolsa e vira a mão Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Tá tudo bagunçado do jeito de abuquer É mulher virando homem, homem virando lé Conheço um casal que tem três filhos formados Livre de aparência, os filhos são enganados O povo está comentando, escuto e fico calado Dizem que a velha é lésbica e o velho é viado Tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher Tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher A mulher deixa o marido e vai viver com o sapatão O homem toca a mulher por um cara saradão Mas você é igual um bingo, todo homem tem o seu Cada um sente prazer pelo lado que escolheu Tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher Tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher Mas tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher Tá tudo bagunçado do jeito que o diabo quer É mulher virando homem, homem virando mulher Aê, galera bonita, o Foz do Cholazão, mandando ela com vocês, vamos lá Tô de galho em galho, pulando solto que nem macaco A cobra tá livre, a procura de abrigo em qualquer buraco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de vocavaco Me divorciei, agora ninguém mais me enche o saco Tô de galho em galho, pulando solto que nem macaco A cobra tá livre, a procura de abrigo em qualquer buraco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de vocavaco Me divorciei, agora ninguém mais me enche o saco Me divorciei, tô soltinho igual a hoje, primeira Estou pegando todas, estou comendo que nem crieira Tô sempre nas baladas, enchendo a cara com os amigos Feliz igual pinto no rixe, sem mulher pra brigar comigo Feliz igual pinto no rixe, sem mulher pra brigar comigo Tô de galho em galho, pulando solto que nem macaco A cobra tá livre, a procura de abrigo em qualquer buraco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de vocavaco Me divorciei, agora ninguém mais me enche o saco Me divorciei, tô soltinho igual a hoje, primeira Estou pegando todas, estou comendo que nem crieira Tô sempre na balada, enchendo a cara com os amigos Feliz igual pinto no rixe, sem mulher pra brigar comigo Feliz igual pinto no rixe, sem mulher pra brigar comigo Tô de galho em galho, pulando solto que nem macaco A cobra tá livre, a procura de abrigo em qualquer buraco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de vocavaco Me divorciei, agora ninguém mais me enche o saco Tô de galho em galho, pulando solto que nem macaco A cobra tá livre, a procura de abrigo em qualquer buraco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de vocavaco Me divorciei, agora ninguém mais me enche o saco Cheguei tarde em casa, foi uma briga de voce Uma estante, foi uma briga de viva de bocadлично Quando eu falo de saudade, eu lembro do meu passado Dos meus tempos de criança, eita mulher que levado Da saudade quando eu me lembro, do tempo que já se foi Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois O serviço era pesado na cultura do roçado, para cuidar da fazenda Milho, feijão e arroz, galinhas, porcos e bois Era nossa fonte de renda A gente tinha no sítio, manga, laranja, mamão, abacate, macaxeira Amendoins e banana, coco da Bahia e cana, e vendia tudo na feira Amendoins e banana, coco da Bahia e cana, e vendia tudo na feira Quando eu falo de saudade, eu lembro do meu passado Dos meus tempos de criança, eita moleque levado Da saudade quando eu me lembro, do tempo que já se foi Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Tinha lima, tinha limão, graviola, jamelão, rapadura e requeijão Milho a gente debulhava, arroz a gente socava com duas mãos de pilão Sexta-feira bem cedinho, papai pegava o rolinho No cantar do sábio, leva o milho em grão No moinho do seu João, para fazer o fubá Leva o milho em grão, no moinho do seu João, para fazer o fubá Quando eu falo de saudade, eu lembro do meu passado Dos meus tempos de criança, eita moleque levado Da saudade quando eu me lembro, do tempo que já se foi Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Hoje aqui na cidade, eu vejo quantas maldades fazem com a nossa raiz É camponeses cansados, em asilos maltratados por este imenso país Por favor seu presidente, olhe para essa gente que está em extinção Cuida bem da gente nossa, o nosso povo da roça está sumindo do sertão Cuida bem da gente nossa, o nosso povo da roça está sumindo do sertão Quando eu falo de saudade, eu lembro do meu passado Dos meus tempos de criança, eita moleque levado Da saudade quando eu me lembro, do tempo que já se foi Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Dos bois puxando o carro, e papai tocando os bois Música